Vamos correr aqui, pra vocês verem os bichinhos. Vocês têm medo de vir o Chuteu, vai? Não, só de cobra. Sabe onde é a Serra do Japi? Nunca foi. Nunca foi. Também nunca foi. Viu? Por isso que a gente faz esse programa. É uma serra onde vocês vão conhecer um tipo de habitat selvagem dentro de São Paulo. Bom, vocês vão ver ao vivo, tá bom? Tá bom? Eu fico esperando aqui. Tá bom. Eu consegui assistir o nascimento de um puminha. A mãezinha pariu na nossa frente, o puminha. Qual é o espírito desse projeto, dessa ONG aqui? Então, a Associação Mata Ciliar, ela é uma entidade ecológica, preservacionista. E pra alcançar os seus objetivos, que seria a conservação, nós trabalhamos na área de preservação de fauna, flora, recuperação de áreas degradadas. Trabalhamos na área de educação ambiental e diversas outras atividades. Tudo bem. Aqui na Serra do Japi, vocês escolheram por quê? Bom, a Serra do Japi é um patrimônio genético muito importante. A Serra do Japi, ela é considerada reserva da biosfera pela Unesco, pela sua riqueza de biodiversidade, tanto fauna como flora. Já degradaram muito? Existe um problema muito grande em relação a queimadas, desmatamentos e principalmente loteamento, né? E contra os animais, o que eles fazem? Então, em consequência da degradação ambiental, são vários os animais que são encontrados pela guarda municipal, polícia florestal, em consequência de atropelamentos, queimadas, desmatamentos. Porque termina o habitat dele, ele tem que vagar por aí, é isso? Sim, ele vai à procura de abrigo e comida. É, lógico. E principalmente aqueles animais de grande porte, como os felinos, por exemplo, uma onça pintada, precisa de 50 km² para um único macho. Aqui você tem alguns viveiros, não é isso? Isso. Estou vendo daqui de longe uma capivara, um veado, alguns macacos. Macacos, lobo ali. Que é um guará, não? É um lobo guará. Não, ali é com a ti. Já é quase doméstico? Não, não é um animal doméstico, é um animal selvagem mesmo. Deixa que ela vem, deixa que ela vem, não puxa. Olha lá a língua, olha. Ela vem? Vem. Vem, mamã? Ela vem no ritmo dela. Ah, sim, claro. Aí você já deve saber de quem, qual é o parentesco desse tamanduamirim. Por quê? Vamos ver. Ah, eu vou saber? Pelos seus movimentos. Parentesco? É. Pelas suas... Você é meio mole, assim, meio devagar. A defesa dela, você está vendo? Com certeza não são dentes que ela não tem. São as garras. São as garras. Ela precisa dessas garras, inclusive, para abrir cupins para poder se alimentar. Aí, para aqui. Onde você vai? Ele vai levar no cupim. Para dar comida para ele. Não. Não. Chegou aqui, quando? Em dezembro de 2001. Chegou o filhote, na verdade, ele foi encontrado nas costas da mãe, na estrada. A mãe estava atropelada, morta, e ele estava vivo, grudado nas costas dela. E ele bota a língua mesmo lá, a formiga vem, pega e ele... Na verdade, a formiga gruda na língua, que é uma língua que tem uma... Viscosa. Isso, ela é viscosa, tem um tipo de muro. Ele quebra com aquela garra, com a unha. Olha lá, como ele está fazendo agora. Está quebrando, depois ele põe a língua lá dentro e ela volta cheia de... De bicho. Isso. E é importante lembrar que, assim, é um animal muito típico do cerrado. Ele não gostou do cupim? Tadinho, que fofo. Então, aí ele pega muito o animal, o ambiente não fica tão destacado. E vira para cá. E acabou desse cupizeiro? Deve estar muito no fundo, ele não está conseguindo pegar. Coloca aqui, ali, outro. Qual é? Aquele lá? Quer ver uma imagem bonita? Vem aqui, Goulart. Taigra! Taigra! Olha lá. Ah, não, não vem vindo. Lá no fundo, né? Naquele é o filhote. Taigra! Já nasceu aqui o filhote? Já. Nós tivemos já sucesso reprodutivo. O Brasil é um dos poucos países que permite a procriação em cativeiro, né? A procriação em cativeiro, ela é importante como uma estratégia para a conservação de alguns animais, inclusive ameaçados de extinção. Por exemplo, os gatos aqui ou o lobo-guará. Taigra! E aí, menina? Mas é, né? Que guixa! Ela está tirando. É um animal que foi criado pela Guarda Municipal aqui de Jundiaí e criado desde filhote. É um animal que veio da região de Mojimirim. Ela foi pareada com um macho aqui da região. Esse aqui são os filhotes. Eles nasceram em julho de 2002. Que bonitos, hein? Essa aqui é a Isis. Olha aí. Esse aqui é o Thor. E ao contrário que todo mundo pensa, os lobos-guarás, eles não são essencialmente carnívoros. Eles comem frutas. Tem uma fruta típica do cerrado que se chama fruta do lobo. E nós plantamos aqui essa fruta aqui, esse fruto. Isso é uma saladinha de fruta e legumes. Que tem banana, mamão, vagem. É, mais ou menos a fruta da época que tiver, o legume da época. Pra quem? Pra essa viadinha aqui. Ah, essazinha. Olha o tamaninho dela. É a Miúcha. Miúcha. Ela foi encontrada numa fazenda, parece, né? Com a mãe dela. E a cadela da dona da fazenda atacou. E aí a dona da fazenda, pra não acontecer nada com a filhotinha, contatou o corpo de bombeiros. E eles trouxeram ela pra cá. E quando ela estiver um pouco mais adulta, o que você faz com ela, Cristina? Infelizmente, esse é um animal que veio muito filhote, se acostumou com a presença do homem e não pode ser solta. Porque se a gente soltar esse animal na natureza, ao invés de ele fugir da presença do homem, ele vem de encontro, achando que é comida ou carinho. Então, ele deve ficar em cativeiro. Mas se ele estiver em cativeiro, ele tem que atender a um programa de conservação. Ele não vai simplesmente ficar em cativeiro pra sobreviver. Ele vai atender a um programa de conservação. Comunizar, com o ponto. É, porque é uma ONG sem fins lucrativos, né? Então, como que eles sustentam tudo? Olha aqui, ó. Olha. O estado que eles chegam. Eles chegam bem debilitados. 300.000. Ali é doente um animal. Ah, aqui, ó. De adoção de animal. Essa página fala sobre a adoção dos animais que tem na ONG da Mata Ciliar, da Associação Mata Ciliar. Quem quiser adotar, pode adotar. Você seria o padrinho, né? É, você. Você daria uma adoção financeira. É uma adoção financeira. Ou anual. Pra manter. Pra manter. O gardenal, acho que é o melhor, o nome, acho que é o mais criativo. Acho que o tráfico de animais é um ponto chave pra esses dois. Porque, às vezes, eles não acabam sendo traficados por já estarem muito danificados. Então, eles acabam deixando-os indo pra trás, sozinhos, na mata. Por já haver uma violência muito grande em cima deles. O que a gente tenta fazer aqui é receber alguns animais, que é necessário porque vieram muito... em estado de saúde ruim e depois nós destinamos. E essa coisa branca embaixo de você aí, Cláudia? É filhote ou não? Só que, por exemplo, é um adulto, ele é subnutrido. Ah, não? E ele tem um problema nutricional muito grave que ocasionou numa sequela. Você pode perceber, a gente chama ele aqui de treme-treme. Porque ele não para de tremer. Tem coordenação. É um problema neurológico. Coitadinho, o que ele tem? Ela chegou aqui pra gente, na hora que a gente viu, a gente achou que era um animal que foi criado, foi um animal selvagem, mas assim que ela chegou pra gente, a gente viu que ela era um animal que provavelmente foi criado em casa. Então, assim, ela aceita a aproximação da gente. Quando a gente teve que anestesiar ela pra fazer um bom exame clínico nela, a gente viu que todos os dentes dela foram serrados, pra ela não morder, pra ela não machucar ninguém. Ela chegou pra gente um pouquinho magra, um pouco debilitada, então ela tá em tratamento. Ela tem duas feridas na casa, então assim, diariamente, duas vezes por dia. E por que ela tá tão abatida? Então, esse animal, assim, aparentemente ele já tem uma certa idade e a gente tá tentando recuperar ela, mas ela tá... Sabe, uma coisa muito importante, que é bom dizer, é assim, as pessoas, primeiro, não podem ter esses animais em casa, querem ter. Então, pode ser que esse animal tenha chegado filhote pra família. A partir do momento que começa a dar trabalho, elas querem se desfazer do animal. Então, é um animal que foi deixado do lado de uma mata, conforme o histórico. Mas, na verdade, é um animal que foi abandonado por alguma família. Nós temos uma espécie de... Registro. Registro de... Imagens dos animais no seu cativeiro. Então, essas imagens ajudam a gente nas pesquisas de comportamento. Nunca que você, por exemplo, viria a aparição de um gato do mato ou de um gato morisco. E nós registramos, no mês passado, o nascimento de gato morisco e filmamos tudo. E acho legal também pegar alguns animais que ele mostra na matéria e ver se eles estão... Como eles estão hoje, se eles estão vivos ainda, como eles foram tratados na própria época da matéria. E acho bem legal também trazer esse aspecto pro público também. Eu anotei o nome de algumas... De algumas dos animais que ele cita na reportagem. Tem a taigra, que é um lobo-guará. Tem a miúcha, que é uma viagem. A minha ucha... A miúcha eu queria... Queria realmente ver se ela tá viva, se ela tá lá. Porque na época ela era bem filhotinha. Era bem nova. Bem capaz. Tem a duma, que é uma jaguatirica. E a rute, que é uma onça. Então são os quatro animais que eles citam lá, que eu marquei assim, pra gente dar uma olhada. Eu acho que o que mais vai ser mais fácil da gente encontrar, vão ser os felinos. Nós temos alguns recintos e é necessária uma segurança muito grande. Por quê, hein? Tanto pra que eles não fujam, ou pra segurança deles, como também pras pessoas não se aproximarem muito das grades. Porque eles estão bravos, né? É, e rápidos, muito rápidos. Muito rápidos. Isso. E ela é mansinha? Ela é mansinha. Ela foi criada no colo, ela nasceu aqui. E ela foi criada no colo. A mãe dela abandonou ela. Então desde filhote, a gente amamentou ela, a gente passou a alimentação. Uma coisa também importante de dizer é que esses animais, eles são mansos enquanto são novos. Mas é claro que são animais selvagens. Então quando eles entrarem no cio, eles mudam o comportamento. Então eles, por enquanto, a gente não tem esse problema. Mas logo a gente vai saber, a gente vai saber o momento... Na primeira mordida, você já sabe que ele... Vem aqui, pera. O que é esse, hein? Isso aqui é um casal de gato maracajá. É a mesma espécie que o filhotinho que a gente acabou de ver. Aquela mansinha lá. Isso. Esse aqui já são... Esse é o tamanho adulto. A nossa perspectiva... Esse é um casal. Isso. Aquele gatinho, a mãe abandonou. A nossa expectativa é que o próximo filhote, o casal cuide. É isso que nós queremos. Mas já... Ela está grávida, por exemplo? Ainda não. Não. Mas esperamos ter notícias em breve. Esse é um animal bastante raro. Não se tem em cativeiro. E ele é identificado porque ele apresenta esses anéis em volta dos membros. Das patas. Como pede. É. É um animal... Olha lá. Que está pedindo até para... É, mas é... É meio sonso, né? Isso. Você pode... Só fica... Exatamente. Tem que ficar atento. É. Atento. E pelo comportamento dela agora... Porque ela não é tão... Tão dócil assim... Pode ser que ela esteja começando a... Entrar no si. É... Não vou brincar com você, não. Não vou brincar com você. A CIDADE NO BRASIL Estão os gatos moriscos como esse, ou gato morisco que nasceu em cativeiro, isso? São dois filhotinhos. Um filhotinho? Dois? Dois filhotinhos. Que é difícil isso? O nascimento de... Em cativeiro? Em cativeiro é difícil sim. É arisco, né? Sim. Aqui, qualquer movimento ou barulho diferente, a Mária é muito restrita. Porque a gente tem medo que a mãe possa, de repente, matar os filhotinhos. Então vocês estão tendo assim um privilégio muito grande, porque nem eu vejo esses filhotinhos. Ai, eu vejo aquele cópia, né? Muito hálido. Senta aqui. Senta aqui. Então, o que ele fica fazendo? A jaguatirica... Assim, nós temos dois grupos de felinos brasileiros. Um chamado os grandes felinos e o outro grupo dos pequenos felinos, que são seis espécies. A jaguatirica é a maior delas. Esse é o Duma. Nós estamos tentando pareá-lo com uma fêmea. O centro de reabilitação, ele se deve principalmente àqueles que não são felinos. É muito difícil você reabilitar um felino, soltar um felino. Porque são animais que estão em topo da cadeia alimentar. Então, se você soltar num local errado, você pode estar prejudicando todo um equilíbrio, o ambiente que já existia ali. Então, felinos, nós não fazemos solturas. A não ser que, por exemplo, seja um pequeno felino recém-capturado, como aconteceu já. Nós atendemos o animal na armadilha. E aí, simplesmente, a gente abriu a armadilha para que ele fosse embora. Porque ele já conhecia aquele ambiente. A mata ciliária, ela significa as matas que ficam na beira dos rios. Quando a gente tem um rio, a gente junta em várias árvores em volta do rio. Junto com o rio, aquilo se chama mata ciliária. Aqui não é um parque, aqui não é um zoológico. Alguém já foi um zoológico? Todo mundo já foi um zoológico. Aqui não é um zoológico. Alguns anos atrás, o Goulay de Andrade mostrou o trabalho da ONG Mata Ciliar. E hoje nós voltamos aqui, na Serra do Japi, para mostrar um pouquinho melhor... um pouquinho... E hoje nós voltamos aqui, na Serra do Japi, para mostrar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Vem comigo? Então, agora não pode falar mais, entrando aqui, porque eles vão fazer o manejo de uma onça. Vão dar remédio para a onça. O que é que esse bicho tem, para a onça? Oi? Sim, ele está sob tratamento e tratar um animal selvagem é muito difícil. Então, envolve todo o manejo só para dar uma única injeção. Por isso que nós temos, então, aqui... Ah, o bicho lá. Isso. Chega e encosta aqui, que você vê ela lá. Encosta aí. Nós vamos tentar passar o animal para dentro. E isso, quer puxar a caixa? Isso. Acho que pode tirar o possível. Não precisa tirar, só deixa ele aí, abre a porta e tira a caixa. Vamos, Ruth. Vamos. Vamos. Vamos, Ruth. Vamos, Ruth. Vamos. Vai pegando por trás para não ter como voltar. Vamos, Ruth. Vamos. Vamos, Ruth. Aí, Ruth. Aí. Segura um pouquinho só. Foi, Ruth. Ô, Ruth, qual é? O macho está solto lá, ó. Vem cá, espera aí. E ele está... Assim eu não gravo. Tá. E ele é da mesma idade dela? E ele é da mesma idade dela? Da mesma idade. Os dois são adultos já. E a gente está tentando aproximar eles para a reprodução, para formar um novo casal. Então, até que agora ela fica presa no caminhamento e ele fica solto. Então, eles vão primeiro sentindo o cheiro pela tela, pela grade. Mas eles já moram juntos aqui? Não, eles estão ficando separados, né? Ah, então não está na fase do ficou ainda. Ah, ainda não está na fase do ficou. Tá bom. O mais interessante, assim, é que a nossa equipe é só de mulheres. Eu percebi. Não tem homem. O que você deu, que injeção é essa? Que medicamento é esse? É um tratamento. Contra o quê? Qual é a patologia dela? É a patina. Ela está com uma infecção, então a gente está tratando com antibiótico. Nesse sentido, dá para ver que eles fazem todo um trabalho de educação ambiental, reflorestamento e trata animais, não só felinos, como aves, enfim, eu acho bastante. Além de outras construções que foram feitas também, que a gente vai mostrar também, que é do centro cirúrgico e tudo mais, e outras construções que ainda estão sendo feitas. Agora a gente vai acompanhar a soltura de três animais, que são dois pássaros e um ratão do banhado. Vem comigo. Foi incrível a soltura ali, a criancinha brinca. Foi a criancinha que abriu? Foi a criancinha. Os passarinhos foram duas crianças que abriram, né? Isso eu achei muito bonito, porque o olhar delas... Tem muito spoiler também, né? Eles têm que ver a matéria. Desculpa. Bom, a gente acabou de gravar a nossa reportagem, agora são 7h20, a gente chegou aqui lá pelas 2h20 da tarde, foram 5 horas sem parar de gravação, mas o resultado vai ficar muito legal. Inclusive a gente vai conseguir... Aqui atrás tem um animal que a gente não vai revelar, você tem que assistir, que foi um animal que foi mostrado na reportagem do Goulart e que a gente conseguiu ver ele aqui. Foi o único que a gente conseguiu. Bom, 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 bom... Foram num lugar, mesmo lugar que eu fui, na Serra do Japi? Sim. Está muito diferente? Bem diferente. Está bem diferente. Muito diferente? Muito. Quero ver. Vamos ver? Vamos ver? Olha a câmera. Solta o VT. Alguns anos atrás, o Goulart de Andrade mostrou o trabalho da organização Mata Ciliar. E hoje nós voltamos aqui na Serra do Japi para mostrar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Vem comigo? A gente está aqui na clínica da ONG e a gente está com a veterinária Silvia. Tudo bom, Silvia? E essa parte aqui são os animais que foram capturados do tráfico e aí eles recebem tratamento e tudo mais, certo? Sim. Aqueles animais que dão entrada aqui na mata, que necessitam de algum cuidado clínico, que necessitam passar por alguma avaliação, por alguma cirurgia, eles ficam com a gente aqui na clínica até a reabilitação para a posterior soltura e reintrodução do animal. E o que aconteceu? É uma maritaca, né? Isso, é uma maritaca que ela chegou para a gente com uma fratura de úmero, que não teve outra coisa para fazer a não ser amputar a asa, então ela tem uma asa amputada e é um animal que vai ficar com a gente até o final da vida porque a gente não tem como soltar. E quando que ele veio para cá? Deve ter mais ou menos uns 15 dias. E esse urubu, tadinho, ele está preso, está pendurado, parece? Isso, ele está suspenso por uma rede porque ele foi criado em casa e ele chegou para a gente com deficiência de cálcio, então ele não consegue se sustentar porque ele tem os ossos meio moles. Então a gente está suplementando com cálcio para depois que estiver tudo ok, liberar ele da rede para ver se ele consegue se sustentar. Silvia, esse daqui são os animais que são mais capturados pelo tráfico? Sim, são assim os que mais a gente recebe, né? Então um dos mais traficados que aumentou assim muito o número de recebimento é o trinca-ferro. Que é esse daqui. Isso, que ele é muito valorizado por causa de canto e porque o pessoal utiliza ele para fazer rinha principalmente macho com macho porque é um animal muito territorialista. Então alguns animais chegam até a virar óbito em decorrência dessas brigas que o pessoal coloca para fazer competição. Esse também é muito capturado? Esse aí é o pintagol, né? Que ele é um cruzamento do canário da terra com o pintacilgo. Então o pessoal cruza os dois porque é um animal que também tem um canto muito bonito. Só que esse é um animal que, por exemplo, eu não posso devolver na natureza porque ele não existiria naturalmente. Então é um animal que está condenado a ficar o resto da vida numa gaiola. Todos esses animais que estão aqui chegaram hoje ou nessa semana? Tem alguns que estão há mais tempo porque precisa de mais cuidados. Tem alguns que chegaram hoje, tem alguns que chegaram ontem. Então todos os dias a gente recebe em média 8 a 9 animais silvestres aqui, cada um com um problema, cada um com uma alteração diferente. E dentre os animais que estão aqui nessas gaiolas, qual que tem um, tem que ser um tratamento mais sério, que veio assim mais prejudicado, mais machucado? Então agora a gente recebeu hoje um bugio de choque, né? Que é um animal que segura no fio elétrico, acaba entrando a corrente elétrica e causa uma queimadura extensa em pele, chegando às vezes até a ser uma queimadura de terceiro grau com exposição de musculatura dependendo do nível do choque. É bem feio de ver mesmo, dá muita dó do bicho. A gente aqui na Mata tem um centro cirúrgico especializado, então com toda a aparelhagem necessária que é o centro Jaguaretê. Então vamos acompanhar esse centro de cirurgia? Vem comigo! Bom, agora a gente está no centro Jaguaretê, que inclusive quando o Goulart veio fazer a reportagem aqui mostrando o trabalho de vocês, não existia esse centro, certo? Não, esse centro foi inaugurado no final do ano passado com apoio da Tetra Pak, tanto para a construção quanto para a equipagem. E aqui a gente tem a parte do centro cirúrgico da Mata Ciliar. Então agora a gente vai entrar no centro cirúrgico? Vamos lá! Então vamos, vem comigo! É aqui nesse lugar que vocês fazem a cirurgia? Isso, aqui é a sala de preparo dos animais, onde a gente faz todo o cuidado clínico, né? Quando o animal chega, faz avaliação, pega a veia, reinduz, coleta material, tudo é feito aqui. O animal só passa para o centro cirúrgico quando tem uma real necessidade de ser feita a cirurgia. E Silvia, aqui é a sala onde realiza as cirurgias de fato, certo? Certo. Então vem comigo, Bia, vamos ver como que é. Eu não sou forte, gente. Consegui. Bom, aqui, o que são essas... parece uma geladeira, né? Aqui é o ultra freezer que a gente tem, né? Para a colocação de amostras, é o nosso banco biológico mesmo, de soro, plássia, uma DNA, onde a gente faz a conservação das amostras, né? Porque elas necessitam ficar numa temperatura baixa para que seja conservada por muito tempo. Aí, aqui, no centro cirúrgico, a gente tem um ultrassom, um raio-x, que ainda está aqui porque está faltando construir realmente a sala para a parte de imagem. A gente tem a mesa, o aparelho de anestesia inalatória, o multiparamétrico, o foco cirúrgico e toda a parte de instrumentação. E, Silvia, como que funciona o processo de procriação aqui? Aqui na Mata Ciliar, a gente tem alguns embriões de gato do mato pequeno e de jaguatirica aqui nesse tambor de nitrogênio, onde eles são preservados. Temos também um convênio com o Bill Swanson, do zoológico do Cincinnati, que vem uma vez ao ano para a gente poder montar novos embriões e fazer inseminação artificial nas nossas felinas. E aqui não pode abrir, né? Não, esse aqui não pode abrir porque se der muita alteração de temperatura, a gente perde os nossos embriões. Entendi. E já tem algum felino que nasceu através desse processo? Sim, aqui na Mata a gente tem a primeira jaguatirica de proveta, que é o Bá. É o Bá? Isso. Então, vamos ver quem é? Vem comigo. Estou aqui com a Bárbara, que é a bióloga da ONG. A gente tinha falado do Bá, que é o bebê de proveta. Isso. Esse é o bebê de proveta que foi feito, o primeiro aqui na América Latina, o primeiro animal de proveta que foi feito, foi aqui na ONG Mato Ciliar. Ah, que legal. E aqui a gente está no corredor de segurança, o recinto é essa parte para dentro. Agora a gente está aqui no recinto dos bugios ruivos. Por que ele está fazendo esse barulho? Ele está fazendo por dominância de território, porque ele está vendo gente diferente aqui perto do recinto dele, cheiro diferente. Então, quando encontra um grupo, ou agora no caso de pessoas, mas outras espécies, ou até mesmo da espécie dele, ele começa a vocalizar para ter dominância de território. Isso também pode ser porque ele foi criado por pessoas. Então, quanto mais contato ele teve, mais ele quer se mostrar, mais ele quer aparecer. Por que o nome guardenal? Porque quando ele vê a pessoa, ele começa a rodar a cabeça, ele pensa que nós somos as pessoas que cuidaram dele. Então, quando ele via essas pessoas, normalmente ele rodava a cabeça ou fazia alguma gracinha. E aí, continuou e ficou o nome de guardenal. E ele tem companhia, né? Que é a senhorinha. Que é a loira e tem o filhote. Tanto a loira quanto o filhote, eles vieram separados. Ela foi encontrada numa árvore machucada. Ela não tem a mãozinha. A gente não sabe se é por choque elétrico ou outro acontecimento que teve. E o filhotinho foi briga de bando. Aquilo que eu falei. Dois bandos de bugiú se encontram, eles brigam por território. E aí, o filhotinho acabou ficando pra trás e ficou machucado. O filhote não tem o braço e ele tem esse movimento do outro um pouco difícil. Prejudicado. Prejudicado porque não teve musculatura. Então, agora que a musculatura do bracinho tá se regenerando pra ele ter o movimento. Aí a gente foi, colocou, fez a aproximação do filhote primeiro com a mãe, com a velha, que é a loira. Pra ver se ela aceitava ele. A gente colocou eles no recinto próximo dos outros dois bugiú, o cardenal e o mestre. Depois que ela já tinha aceitado ele, a gente viu que o mestre e o cardenal não iriam brigar. A gente foi e abriu a porta do recinto do cardenal. O cardenal foi e aceitou os dois. Depois não teve briga, mas claro, a gente sempre observando tudo, porque se tivesse algum conflito, a gente iria intervir. Daqui a pouco a gente volta. No próximo bloco, você vai ver mais animais sendo tratados com carinho. Que já! Agora a gente vai acompanhar a soltura de três animais, que são dois pássaros e um ratão do banhado. Vem comigo! Agora a gente vai acompanhar a soltura de três animais, que são dois pássaros e um ratão do banhado. Vem comigo! Estou aqui com a Bartira, que é a coordenadora de educação ambiental aqui da ONG. Conta um pouquinho pra gente esse processo de educação ambiental aqui da ONG. Então a gente recebe escolas de segunda a sexta, tanto estadual, municipal ou particular mesmo, pra trabalhar essa questão da educação ambiental. Explicar pra eles o que é um animal silvestre, o que é um animal doméstico, o porquê que a gente existe, a importância desses animais pra manutenção das florestas. Então a gente faz brincadeiras. Depende muito da escola, o que a escola quer que a gente trabalhe mais. A gente trabalha mais pra incentivar a não ter animais também que estivessem em casa e também pra conservação dessas espécies, né? A Associação Mata Ciliar tem por protocolo, toda vez que realizar uma soltura, estar com a guarda sempre presente pra testar a soltura que foi realmente feita pra não ter nenhum problema do destino do animal. Gente, aqui é uma Jocotirica, certo? Jocotirica. Que apareceu, que o Goulart de Andrade, na verdade ele mostrou na reportagem dele, que é o Duma. E que ele tá aqui, foi o único que a gente conseguiu achar da reportagem, que tá aqui até hoje. Quantos anos ele tem? Aproximadamente 14 anos. 14 anos? Cuidado só pra ele não marcar território, ó. Quase que foi na gente. Ai, meu Deus. O que mais faz os animais virem pra cá? É por causa de tráfico, é por causa de... Depende da espécie. No bugio, normalmente a gente tá recebendo bastante choque elétrico, ataques por cães, viados também, ataques por cães. Tem aqueles animais, normalmente pássaros de canto, ave de canto, que é trinca-ferro, coleirinha, canário-da-terra. Esses animais são pegos em alçapões pra ficarem em exposição numa gaiola cantando. E os outros animais, por exemplo, jaguatirica, cachorro-do-mata, por conta de desmatamento ou queimadas. Bárbara, agora a gente tá indo pra parte das onças, dos grandes felinos. Isso. Aqui a gente tem as duas espécies, as maiores espécies de felinos aqui do Brasil, que são as pardas e as pintadas. Entendi. Aqui nesses dois primeiros recíndios tem o Bentivy, o Curiol, o Bentivy e o Tamprograma, a Dote. Eles são irmãos, eles chegaram aqui com 14 dias e agora tem 14 anos. Nossa. Sim. Mas, então eles não vão ser soltos. Nossa, que grande. Não, mesmo porque ele tem comportamento de gato. Se você chega perto, ele passa na tela querendo carinho. Ele ronrona. E por que eles não estão no mesmo? Então, é uma história bem interessante de contar. Quando eles chegaram filhotes, eles estavam juntos e aí quando foi fazer o primeiro manejo pra ver se eles estavam bem de saúde, se eles tinham pulga pra fazer controle de pulga, colocou eles no mesmo recinto. Quando soltou, eles brigaram. Então, depois do primeiro manejo, já teve a dominância de território e a gente teve que separar os dois. Então, a partir, depois desse manejo, eles ficaram separados e já tem 14 anos isso. Nossa. Bia, filma aqui, esse daqui é o outro. Como que chama mesmo? Bentivy. Bentivy. E eles têm nome de pássaro, porque a vocalização dele é como se fosse um piado. Ele faz piu. Olha. E aí, por isso que todos... Aham. Todos não. Esses dois têm esses nomes curiosos. E, Bárbara, conta um pouquinho pra gente sobre os trabalhos que a ONG faz. Bom, aqui nós temos o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, que é o CRAS, que são os bugios, os veados, as araras, que são aqueles animais que, normalmente, a população encontra machucada e traz pra gente. São tratados lá na clínica, onde vocês já conheceram. Colocados em recintos reabilitados e soltos. Tem o Centro de Felinos, que nós temos atualmente as oito espécies de felinos brasileiros natropicais, que vocês conheceram, as oito espécies. Tem o viveiro de mudas, que é a parte de flora, que é a parte de floreçamento, onde são feitas as mudas em pedreira. Depois disso, são colocados em várias partes de floreçamento. E, na verdade, a ONG começou com só a parte de flora, só que a gente percebeu que não dava pra só cuidar da parte de flora e das águas. Então, a gente começou a cuidar dos animais. Vários animais começaram a chegar machucados e aí teve essa parte de fauna e flora. Então, esses são mais ou menos os trabalhos que nós fazemos aqui. Além da parte de educação ambiental, que a gente não quer ficar pegando bicho da natureza. A gente não quer deixar animais assim em recinto. A gente quer animais livres e pra isso é necessário fazer educação ambiental. Então, a gente tem visita monitorada com escolas aqui. Fazemos parte com trabalho também com os professores, indo na comunidade, indo nas escolas, falando sobre o que a gente tem, a fauna brasileira, a flora, todo esse contexto da biodiversidade do Brasil. Gente, não deixe de visitar essa ONG, o trabalho muito bacana deles. Bárbara, muito obrigada por ter nos mostrado um pouquinho. Queria agradecer também a Silvia, a Bartira e todos os outros profissionais que fizeram acontecer essa reportagem. Obrigada. O pessoal que trabalha lá, eles moram na ONG, né? Porque não dá pra saber quando que um animal vai chegar, né? Então, eles, se não me engano, eles ficam... Um final de semana eles vão revezando, aí um final de semana fica um grupo, um final de semana por mês. Aí na outra semana, um outro grupo e tudo mais. O bacana é que no meio da madrugada chega a patrulha, todo mundo já acorda, já vai... Todo dia chega? Todo dia. Todo dia chega, chega. De 5 a 20, não era? 5 a 10 em média. Então, consequentemente, você tem um crescimento ambiental e técnico, de jaulas e essas coisas, permanentemente. Sim. Né? Quando eu fui, era menor, né? Era menor. Bem menor, né? E o ratão, você não saiu correndo atrás dele pra ver onde ele queria? É, então, ele foi muito rápido. Eu lá do lado dele, filmando, ele nem aí, do ladinho, assim. Que nem a Maritaca também, eu andando do lado dela e ela nem tchum. Todos eles têm um amor muito grande pelo trabalho que eles fazem. E eu acho que é por isso que torna a ONG o trabalho deles muito bonito. Eles têm um... Na verdade, não é nem carinho, porque eles falam, né? Que não pode, porque são animais silvestres, então eles têm que manter aquela distância e tudo mais. Mas eles gostam do que eles fazem. Mas trabalhar com animal é muito legal, né? Porque eles são honestos, né? O ser humano não se convenceu ainda de que animal silvestre e selvagem não é animal doméstico, né? Inclusive, quando a gente já estava indo embora, a gente conheceu um animal aqui, ó. Era filhote de jaguatirica, não era? Deixa eu ver. Vem cá, Beto. Não sei se era jaguatirica, se não me engano, não era. Isso é um... Ele não sai dessa casinha dele. Aonde ele estava? Onde é isso aqui? É dentro, é no escritório. É no escritório deles. Deles. Ah, lá na ONG, né? Uma mulher chegou, trouxe, falando que achou ele muito filhote, resolveu domesticar, só que ele começou a arranhar, a morder depois que cresceu e agora ele não sai mais da casinha dele. Crime ambiental, você tentar se comunicar de uma forma humana com um animal selvagem. É, o que me chocou muito também é que tem alguns que eles furam o olho do animal para ele ficar mais doméstico. Então, quando você chegar perto, ele baixa a cabeça também. De medo. É, de medo. Porque às vezes ele nem sabe quem está chegando perto, então, por segurança, ele baixa a cabeça. Então, tem alguns que têm esse caso, que baixa a cabeça só por segurança, assim, por não saber o que está acontecendo na frente dele. E daí me chocou muito. É, isso é terrível. Como é essa história do voluntariado lá? Você manda um e-mail, tem uma reunião, um preparo, explica o que o voluntariado faz, não vai fazer o que quiser, né? Mas vai fazer o quê? Normalmente, eles falam que cuida do recinto, da limpeza do recinto. Ah, vão trabalhar lá? Isso. Mas não tem adoção lá, tem? Não. Não, né? Animal não sai de lá. Na verdade, a adoção financeira, que eles falam. Que você pode... A gente entrou no site, por exemplo, e o Gardenal, que é o bugio, que é o bugio ruivo, que a gente mostrou, é uns que estão na... Não, já foram adotados. Já foi adotado. E você adota financeiramente, você dá uma quantia mensalmente, ou uma quantia total por ano, e com esse dinheiro a ONG dá alimentos, enfim, faz a manutenção necessária. Faz o cuidado necessário para o animal. Mas é uma adoção financeira, você não pode levar o animal... Não, senão você estaria regredindo tudo ao contrário do que a ciência da recuperação. Quando você foi para a Serra do Japi, não era possível desvincular o animal com o felino, com o contato humano. Então, o felino que ficava na ONG, ele não poderia ser solto na mata de novo. Agora, quando a gente voltou, eles já tinham todo um processo de desvinculação do contato. Então, eles trabalham esses animais de diferentes métodos, para que um dia ele possa voltar a viver na mata selvagem, tranquilamente. E aqueles animais que eles falaram de Guaraná e não sei quem, como é que é o mesmo negócio? Guaraná e cervejinha. Cervejinha. O que vai acontecer com eles? Então, a cervejinha, ela era selvagem. E o Guaraná, ele chegou filhote, então ele era domesticado, ele já estava acostumado com a presença humana, com o contato humano. E o interessante é que eles colocaram os dois juntos, porque os dois são da mesma espécie. Pois é. Para ver se a cervejinha ensinasse o Guaraná a se virar. A ser selvagem. É impossível. É uma das únicas formas, uma das únicas chances que o Guaraná tem de ser livre novamente. Essa é uma experiência também de socorro, de salvamento. É muito interessante você poder fazer o outro lado, em que você é o estranho, e que chega para observar como eles vivem na natureza. É bem legal. Eu tive a oportunidade, na minha carreira, de ver isso na África mesmo, por exemplo. E é bem interessante você seguir, numa picada, o cocô, para ver onde está aquele animal. e ver como ele desenvolve a sua estrutura de vida e de sobrevivência. Deve ter faltado muita coisa na edição que vocês fizeram, que eu não sei o que é. O que é que faltou na edição? Na sua visão. Boa parte. Tem a parte dos patrulheiros ambientais chegando com animais de tráfico. A gente estava gravando a parte dos passarinhos. Daí a gente olha para trás em duas caminhonetes. É, foi bem na hora que nós chegamos, assim, e aí veio a polícia ambiental, chegou com dois, se não me engano, eram dois passarinhos que foram capturados de um tráfico. É, na verdade, eram vários. Dois carros. É que, na verdade, eu acho que assim, o que motivou, assim, o maior motivo da gente não ter colocado na reportagem foi que a gente estava fazendo, bem no começo, eu estava muito nervosa, né? Também foi a primeira reportagem mesmo que eu fiz, eu fiquei muito nervosa e aí foi imprevisto. Gente, no meio da gravação veio um carro aqui com animais que vieram, foram capturados de um tráfico e vamos perguntar, que animais que são esses? São aves? Pássaros. São pássaros. O senhor sabe qual que é a espécie? Coleirinho, bico de pimenta, sabiá. Esse daqui é qual? Bico de pimenta. Todos vieram de tráfico? No mesmo cativeiro. No mesmo cativeiro? E aonde que foi o cativeiro? No comércio, na cidade de Itatiba. De Itatiba? Eu acredito que você sentiu também o nervosismo no começo, assim, da carreira como repórter e tudo mais, ou não? Não. Não? Eu fiquei bem nervosa no começo. Eu adoro fazer isso. Então, para mim, é mais natural do que sem fazer. Eu sou mais tímido, mais nervoso, sem estar trabalhando do que trabalhando. Já saquei que vocês estão todos envolvidos hoje. Vai adotar alguém, não? Talvez... É que eu queria o cardenal, na verdade. Você queria para você, né? Vai levar para casa. A gente aprendeu a lição. É, a gente aprendeu a lição. Obrigado pela sua presença com a gente, com jovens da faculdade Casper Líbia, alguns da faculdade de jornalismo, outros da faculdade de rádio e TV, para conhecer o passado. Para poder reconhecer o presente e construir o futuro. É, a gente aprendeu a lição com a gente, com jovens da faculdade de jornalismo, outros da faculdade de jornalismo. A gente aprendeu a lição com a gente, com jovens da faculdade de jornalismo, outros da faculdade de jornalismo. A gente aprendeu a lição com a gente, com jovens da faculdade de jornalismo.